cartão de visita da loja saca só essa árvore de natal olha os detalhes gente olha os enfeites que doçura e tem tudo disponível aqui pra você tá adquirindo enfeite salve salve geral sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal hoje estou com o de capacete porque hoje o jogo vai ser de fórmula 1 galera segurança em primeiro lugar claro né pessoal por isso que eu estou com o capacete pessoal espero que vocês gostem do vídeo deixa o like quem não é inscrito no canal se inscreve ativa o sininho pra receber as notificações pessoal é isso aí geral não vai dar pra ficar com o capacete porque tá muito abafado tá calor né então vai ser capacete mesmo espero que vocês gostem do jogo é a primeira vez que eu estou jogando esse jogo de fórmula 1 no celular tá pessoal então sempre vai ter aqueles bug lá é quero agradecer aproveitar pra agradecer pessoal aos 80 inscritos cheguei a marca de 80 inscritos hoje no meu canal então pessoal só tem a agradecer fortalece aí muito obrigado mesmo aos que se inscreveram quem não é inscrito ainda se inscreve aí pessoal fortalece nós aí deixa seu like ativa o sininho pra receber as notificações lembrando geral que chegou na marca de 100 inscritos irei fazer o risquinho aqui na sobrancelha que foi ideia do meu fiote do ronald ele me ama né acho que ele me ama esse aí então eu prometi pra ele que tá fazendo esse desafio que vai fazer um risco aí olha que chega a marca de 100 inscritos tem também os 100 comentários é os 100 primeiros que chegaram do cabelo rosa, cor rosa, roxo ou azul estarei pintando também o cabelo aí vão chegar os 100 primeiros comentários aí ou rosa ou roxo ou azul galera vamos pro vídeo então roda a vinheta vamos no vamos de williams ou de luis reminton Vamos que vamos, já sai acelerando galera, bora lá, luz verde, é que tá tipo em testing tá ligado geral, então, sei lá, e volta uma atrás da outra, são duas voltas, não me mostra a posição que eu tô, estranho, vamos aí, vamos aí, vamos aí, tentar pegar essa Ferrari aí galera, vai perder, vai ganhar, vai perder, vai ganhar, perdeu, ganhou, vocês tem noção que eu pudei uma Ferrari, né, eu acho que tem outra Ferrari na frente ali ó, vamos buscar dela, Chitando aí galera, bem baixo aqui ó, quase 300 km por hora, quase, não bateu 300 km, opa, teve um toque ali galera, consegui a ultrapassagem na outra Ferrari ali, não me mostra a posição que eu tô, não sei se eu que não tô sabendo mexer nas configurações, mas não consegui achar até agora, a Red Bull na frente agora galera, vamos dar um vácuo aqui, eita, pegou um toque ali, só vamos galera, mais um S aqui, mais um S aqui, cotovelo aqui é foda hein, acho que tem outra Red Bull ali na frente, mais um S aqui, mais um S aqui, vocês comentem pessoal, qual câmera é melhor pra vocês assistirem, eu gosto dessa aqui ó, vem cá, Verstappen, é da Red Bull, é da Red Bull, tem que pegar a galera, tem que pegar, tocar o Williams, a Mercedes, agora vai, agora vai, agora vai, não vai, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim, a tempo, terceiro lugar galera, é isso aí, é isso aí, terceiro lugar, geral, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixa o like se gostou, comenta aí pessoal, as câmeras ali, qual câmera é melhor pra assistir, que eu vou estar gravando outra vez aí, quem já é inscrito, muito obrigado pessoal, cheguei a 80 inscritos hoje, estou muito contente pessoal, ao chegar aos 80 inscritos. E aí galera, só tenho a agradecer a vocês pela força aí, que continua fortalecendo, quem não é inscrito pessoal, se inscreve aí, ativa o sininho para receber as notificações, deixa o like, estoura o like maroto aí, e lembrando pessoal, quando chegar aos 100 inscritos, estarei fazendo o risquinho aqui na sobrancelha, é a ideia do meu fiote, um desafio que ele propôs aí, eu vou estar fazendo, quando alcançar os 100 inscritos no canal, beleza geral, abraço, tamo junto, fui! A gente está aqui na Bragadine Presentes, para mostrar para vocês a fachada da loja, que maravilhosa ficou, nossa declaração de Natal, e os nossos presentes, as nossas queridinhas do Natal, que são as bikes, a mercada ama, toda criança do pé de Natal, ah papai, eu quero minha bike, você encontra aqui na Bragadine Presentes, corre para cá, loja recheada de novidades, o melhor, o melhor,